Oi turma da Janela e Janelheiros, tudo bem? Olha gente, como vocês estão vendo, a notícia não é boa, né? Essa daqui é a Lindona 2, como vocês têm acompanhado, né? Que eu ganhei de uma amiga muito querida E olha só, gente, não teve jeito O que ela teve aqui eu não sei Não consegui identificar Porque não tem nenhum fungo aparente Não tem nenhuma bactéria Não tem nada amolecido Simplesmente ela seca Total Bem assim do rizona mesmo do caule Vai secando tudo, as raízes, as folhas E é uma coisa que eu acho que é até vírus mesmo Porque não é possível, gente Olha só, a folha Até tinha umas manchinhas aqui, como eu mostrei pra vocês Eu cortei a beirada toda E ficou até um pretinho aqui, mas está seco Não tem nada Aqui tinha um amarelo que está até fundo agora Tem alguma coisa mesmo que secou Mas pra vocês verem Isso ficou até aqui, ó Não foi até a folha E mesmo porque não começou com essa daqui Começou com outras, né? As de baixo mesmo Gente, assim, muito estranho Eu até tinha colocado aqui, ó, nessa treliça Pra ela recuperar Ó, olha só essa raiz Estava bonitinha, cheinha E ela só vai murchando, gente Secando mesmo Mas assim, não é de um dia pro outro, não Isso aqui está acontecendo já tem mais de um mês, tá? Ó, aqui tinha até... Essa raiz estava bozinha, gordinha Essa daqui também Essa daqui ainda está mais ou menos Mas, gente, não tem jeito mais Ela simplesmente definhou mesmo E eu estava tão boba, gente Eu estava tão feliz Até comentei com algumas pessoas Que olha só, lembra? Que eu cortei, né? A parte... A outra parte aqui, ó De baixo Que estava com cake Que eu cortei Pra poder ela se recuperar De repente Ainda ficou algumas raízes Essa folha bem verdinha Pra ela dar uma nova folha Pra ela, né? Acordar Porque é isso que tem acontecido aqui Quando a planta mãe, né? Tá definhando Eu corto e Separo, né? O cake Nesse caso eu cortei mesmo Porque senão o cake Ia ficar sem raiz nenhuma Não tinha como arrancá-lo Ele estava pequenininho Nascendo, né? Não tinha como E eu fiquei tão feliz, gente Que estava vindo uma folhinha Agora eu posso até abrir aqui Pra vocês verem Mas, nossa, gente Foi muito triste mesmo Olha só a folhinha aqui Tá vendo? Nascendo Já estava crescendo rapidinho Ela nasceu Logo na outra semana Quando eu cortei Separei do cake, ó Olha só, gente Que pecado, né? Ai, gente Eu não sei não saber Como que eu estou triste Fazer esse vídeo pra vocês Eu queria tanto dar Essa boa notícia E... Não Ainda tem mais ainda Aí Rapidinho nasceu Essa folha Né? Aí eu falei Opa, agora sim, né? Agora ela vai se recuperar Mesmo que essa folha aqui caia E ainda tenha um pedacinho de raiz Vai dar mais raízes E ela vai crescer Mas não, gente É uma coisa assim Muito estranha Aqui, ó Até coloquei aqui Mas olha o estado das raízes Estão secas Ela vai secando Porque o rizoma morre O rizoma seca Aí, né? Consequentemente Vai secando tudo Enfim, gente Isso daqui já foi uma tristeza, né? Mas imagine isso aqui também O cakezinho Já estava bonitinho Gente, grande Ó Tá até caído lá no fundo Mas ele murchou, né? Ele começou a murchar todinho, ó Ele morreu Porque aqui que estava vindo o alimento dele Ele não tem nenhuma raiz ainda Aí aconteceu isso Olha aqui A folhinha já estava grandinha Que vocês viram nascer, né? Tudo bonitinho É, gente Coisas que acontecem Que a gente não sabe dizer o que foi Esse cake aqui Tá murcho, né? Como eu separei aqui Ele secou aqui, né? Na base Mas olha só como que tá Essas raízes Elas estavam bem Aqui ainda tem até uma raiz Que é onde o que? Que tava aqui, ó Que tava boa Mas olha aqui o rizoma Gente, ele tá seco E simplesmente Todas essas raízes aqui Elas estão assim Secando Todinhas Vão só secando, ó Não tinha um monte de raiz boa, gente? Olha só como que já secou Ó E olha o rizoma Como é que tá Tá morto Totalmente morto, ó Totalmente seco Então Então é isso aí Isso aí que aconteceu O rizoma morreu Aqui Não tem nada aqui Tá totalmente seco Então isso daqui Que sobrou do rizoma E ó Apesar de ter Aparentemente Essa raiz aqui Que tá boa Ó Bastante raiz boa, né, gente? Dava pro que que crescer Só com isso daqui Já dá pra crescer a beça Mas ó Daqui secou tudo Então é uma coisa assim Que não tem explicação pra mim, né? Eu não sei identificar Enfim, gente É uma coisa muito louca Você ver uma planta Definar dessa maneira Na sua frente Sem você poder fazer nada Sem você saber o que fazer, né? Porque você não tá vendo ali O que que tá atacando Então eu realmente não sei Se alguém tiver alguma noção Do que é realmente Que tá acontecendo Mas eu não sei Se eu tivesse, por exemplo Colocado alguma coisa Que tivesse danificado Essa planta aqui Também teria danificado outras, né? Porque o que eu coloco em uma Eu coloco em todas Então é Não tem explicação Ela tava realmente definhando Desde quando ela teve Aquela floração, né? Uma atrás da outra E é isso, gente Pode acontecer Não é assim O fim do mundo também Mas o que a gente vai fazer, né? Então é isso aí Infelizmente eu tô compartilhando Isso aqui com vocês Eu queria compartilhar Uma coisa boa Como eu falei, né? A foguinha ali nascendo O cake crescendo Mas deu tudo pra trás E faz parte também, né? Não é uma coisa assim Que ninguém tá livre disso Espero que isso ajude vocês Pelo menos a se tranquilizar E que pode acontecer E necessariamente Nem tudo tem que ter explicação, né? Porque é uma coisa que Aí você teria que ter Mandar pra um laboratório Ver aqui nessa parte Que ainda tá viva O que que tá atacando O que que tá fazendo secar Se aqui tem alguma coisa Mas, entendeu? É uma coisa também inviável, né? A gente que cultiva assim Por ser apaixonada por elas, né? Geralmente a gente não vai Nem pensar em fazer um negócio desse Mas enfim É, faz parte E a gente também tem que se conformar Um pouco com essas coisas Que acontecem, né? Por mais que a gente fique Muito triste com isso Então é isso, Janileiros Tudo de bom pra vocês Que nunca aconteça Uma coisa dessa com vocês, tá? Tchau, gente Um beijo